A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Executiva é lá? É lá na frente? É lá na frente? Pode entrar por isso. Pode entrar por isso. Pode entrar por isso também. Pode entrar por isso também. Um é um é um é um. A executiva só vai caminhar para lá. Aquela bão que está lá... É a sua? É a minha. Caraca. Vai trazer para o senhor ali. Pode entrar, poxa. É a minha, minha casa. Fui filmar. Ah, é um monte. Esqueci. Você filmou? É. Terremotos. Onde é que vocês estão? Tô aqui. É um monte de riqueza. Ah, é um monte de riqueza. Tô aqui, tô aqui. Entrei. Opa, o Hermes deixou a bolsa, hein? Pois é, rapaz. Estava distraindo, filmando a chegada do trem. Obrigado, hein? Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Senhores passageiros, formamos que dentro de 5 minutos, a nossa próxima parada, a estação Pai Jumandu, desembarque pelo lado direito. Na classe executiva, desembarque pelo carro 01. Classe econômica, desembarque pelos carros 02, 03, 04 e 05. Dentro de 5 minutos, nossa próxima parada. Estação de Pai Jumandu, desembarque pelo lado direito. Na classe executiva, desembarque pelo carro 01. Classe econômica, desembarque pelos carros 02, 03, 04 e 05. A decomiginante,ゴ TIA 05, 04, 04 e 05. A decomiginante, a讚, desembarque pelo carro terceiro 10. Turr火 bilhão 05 caos. Opa! Opa! Vamos lá! Tudo bom? Próxima parada, estação de Baixo Guadu. Tempo máximo de permanência 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Próxima parada, estação de Baixo Guadu. Tempo máximo de permanência 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Pessoal, alguém vai desembarcar em Baixo Guadu. Vai abrir a porta da frente. Dezenove pode ser lá no outro também? Oi? Dezenove pode ser lá no outro. Vê aí. 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 Janta. Vê. Vê aí. Vou querer, vou querer um pouco de queijo.